Música 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 Glória, glória ao autor da minha fé Glória, glória ao autor da minha fé Música 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 Glória, glória ao autor da minha fé Glória, glória ao autor da minha fé Glória ao Senhor, glória ao Senhor Glória ao Senhor, glória ao autor da minha fé Amém Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao autor da minha fé Música Glória ao Senhor, glória ao autor da minha fé